Fala aí galera do bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia do projeto pré-ENEM 2022, projeto da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul, preocupada com você que vai fazer o ENEM neste ano. A gente já agradece a você que vem acompanhando nossas aulas e também acompanhando as aulas de todos os demais componentes curriculares. Nossa aula de filosofia hoje vai tratar do tema a finalidade da ética no mundo contemporâneo. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma jaqueta jeans, uma camiseta magenta, uma calça cinza e estou aqui com os meus amigos da TVE e também com o suporte da Suzana e da Lucy Meia, nossas intérpretes de Libras. Essa aula é produzida por mim e também pelo curador, o professor Jair São Paulo, que sempre nos acompanha. A finalidade da ética no mundo contemporâneo. O que é mundo contemporâneo? Que mundo é esse. Eu já venho me referindo isso a algumas aulas. Existiu o período antigo, Grécia e Roma, muito centrado na polis. Depois vem a Idade Média, fortemente influenciada pelo cristianismo. A Idade Moderna, lembra? A gente já viu na última aula a Idade Moderna, a ética é a Idade Moderna, centrada na razão, o ser humano como razão, as decisões tomadas através da razão, o Kant, o imperativo categórico do Kant. E o que é a contemporaneidade? Então, a contemporaneidade, ela se caracteriza muito por não ter uma meta narrativa. Se nós pegarmos as outras etapas, outras fases da humanidade, todas elas se centram em alguma narrativa. A polis, o cristianismo, a razão e a modernidade. Então, ela tem uma forte característica dela não ter essa meta narrativa. Então, vão surgir várias possibilidades na contemporaneidade. Isso vale para qualquer componente curricular. Mas nós vamos ver aqui na questão da ética e na filosofia. Então, a finalidade da ética nesse mundo pulverizado, nesse mundo que não tem mais uma meta narrativa como os demais períodos. Olha, a nossa tese central de hoje, talvez um dos grandes problemas da filosofia moral e da filosofia contemporânea possa ser resumido em duas grandes questões. Existem ou não valores morais válidos para todos os homens? Lembra que eu acabei de falar que não tem mais uma meta narrativa, não tem mais a razão para me guiar, não tem mais o cristianismo, o Santo Agostinho e o Santo Mazequino para me guiar. Como justificar a classificação das ações imoralmente corretas ou incorretas, justas ou injustas, boas ou más, nesse mundo contemporâneo? É o que vamos tentar discutir e ver as diferentes correntes éticas na contemporaneidade. Vamos lá, então. Sempre caracterizando, sempre a filosofia contemporânea após a Revolução Francesa. Lembra que a Idade Moderna se caracteriza entre a queda de Constantinopla e a Terra Revolução Francesa. Então, a contemporaneidade é esse mundo que nós estamos vivendo após a Revolução Francesa até o século XX, XXI, nós estamos vivendo hoje. Ela se baseia em cima da crise do pensamento moderno. Por que crise do pensamento moderno? Porque através do iluminismo, a corrente iluminista, o pensamento moderno, prometia-se que a razão resolveria os problemas da humanidade, o homem se tornaria feliz pela razão. E não aconteceu. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fome. Então, a razão não resolveu os problemas que ela havia a ser comprometido. Então, essa crise do paradigma moderno é para não ter apresentado as soluções, ou muitas das soluções que o iluminismo havia se proposto. Mesmo com o empirismo, o cartesianismo, essas formas de conhecimento também não conseguiram resolver esses problemas da modernidade. Aqui é uma crise da ética formal kantiana. Vocês lembram do Kant? Nós vimos na aula passada. O que o Kant trazia? Tinha um imperativo categórico, o Kant se baseava no imperativo categórico. Fazer a coisa certa pelo certo, independente do que fosse, o certo pelo certo. Não ter as nossas decisões, não serem vinculadas a nada. Apenas seguir a razão. O certo é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu devo fazer. Seguir a razão. Mas será que o ser humano é somente razão? E as paixões e outros componentes que fazem parte do ser humano. E além do mais, essa ética formal kantiana era uma ética bastante abstrata. Ela não tratava do real. Eu devo agir assim porque assim é o correto. Mas eu sou amigo da Lucimeia, eu sou amigo da Suzana e na hora de tomar essa decisão, eu vou conseguir agir o certo pelo certo? Era apenas uma formalidade. Ele não trouxe para o concreto a proposta kantiana. Então isso começa a enfrentar problemas. Nós também temos aqui então o Estado de Direito, que é o Estado laico, o Estado moderno é o Estado laico. Já o Estado moderno e o contemporâneo são Estados laicos. E passa-se muito a ética agora para a questão formal das leis. Que até então não se tinha o Estado-nação. Então a ética, as decisões morais estavam ainda muito centradas na pessoa. Mas agora com o Estado-nação, passa-se a criar as leis. Então as leis passam a ser muito formais. O Estado passa a ter essa responsabilidade para com as leis. E também aqui o mundo contemporâneo, outro movimento que vai acontecer no mundo contemporâneo, é que a classe trabalhadora, baseado nos ideais iluministas de igualdade, vão desenvolver movimentos sociais fortíssimos, movimentos operários muito fortes, baseado no que o iluminismo trazia. Se nós somos todos iguais, por que que os operários passam a ser explorados? Então essa é uma premissa iluminista que ocorre todo esse movimento operário durante o final da Idade Moderna e início do período contemporâneo. Olha a charge aqui, né? Não se espante. Aqui em Brasília é assim mesmo. Cada um tem a sua própria ética. Tem um sujeito que está fazendo as necessidades na pia de se lavar as mãos, né? Isso retrata um pouco do que é o contemporâneo, né? Que eu falei no início da aula. Não tem mais essas metanarrativas. Claro que não pode ser assim, porque aí a sociedade vira uma bagunça, né? Mas ele faz uma sátira disso. Olha as características da ética contemporânea, então. Apresento no mundo contemporâneo um deslocamento da visão mais humana de ações para a ordem mais exterior, as instituições, o Estado. Essa ordem mais exterior é frequentemente identificada na sua máxima expressão como o Estado, as leis. Aí cria-se todo esse sistema jurídico que nós temos. No mundo contemporâneo, a ética tem como uma de suas finalidades nortear as novas relações entre os homens e as recentes instituições a fim de combater ou evitar abusos e desmandos. Então, também não é assim. O Estado vai manter essa ordem. O Estado chama para si essa ordem. A ética contemporânea está fortemente marcada por motivações institucionais, institucionais e legais, mais do que morais. O Estado, a instituição, porque o Estado-nação, no século XVIII, XIX, é algo ainda relativamente novo. Nós vivemos do feudalismo, do absolutismo, em que não havia o Estado com as leis iluministas de igualdade e liberdade. De certa maneira, a técnica, a ciência representa um avanço e propicia uma ligeira sensação de que basta estar disponíveis para justificar um uso. Aqui nós vamos falar no final da questão da bioética, a moral, a ética frente à questão da técnica que está aí, a ciência que tem os seus métodos que podem ser utilizados. Vamos ver alguns sujeitos importantes na ética contemporânea. A começar pelo nosso amigo Hegel, o alemão Hegel, segue muito do idealismo kantiano, mas ele faz, então, essa crítica ao Kant. O Kant apresenta a ética formal, um dever, esse imperativo categórico, mas o Hegel vai criticar que fica muito longe da ação prática. E quando realmente eu precisar agir, o problema estiver na minha frente, eu vou conseguir sustentar toda essa formalidade kantiana? Então, é necessário aprender os conflitos reais existentes nas decisões morais. Como que eu vou agir na realidade? A moralidade assume conteúdos diferentes ao longo da história. Para o Hegel, não existem verdades necessárias e universais, como os modernos pregavam. Por quê? Para Hegel, as verdades elas são históricas. Cada período histórico tem as suas verdades. Claro, isso coletivamente construído. Então, cada período histórico tem as suas verdades. Se nós observarmos, os períodos da história, a moda, a família, a escola, o Estado eram diferentes e eram verdades naquele período, porque são historicamente construídos. Então, essa questão de ter uma ética necessária e universal, para o Hegel não funciona. E a moral é uma relação entre indivíduos e sociedade. Veja só como é que o Hegel propõe a ética. Como é que ele põe essa relação da minha subjetividade para a objetividade da sociedade? Bom, vamos lá tentar entender. Eu tenho uma ideia sobre educação, sobre família, sobre escola. A Suzana tem uma ideia. A Lucy Meia também tem outra ideia. O Vinícius, o Alexandre, pessoal aqui da TVE, essas nossas ideias, elas vão se materializando de alguma forma, o Hegel vai explicar isso, vão se tornando objetivas. Então, essas nossas ideias subjetivas, elas vão se tornando objetivas e se materializam. Então, a escola, a família, a religião, é a objetividade das nossas ideias subjetivas. Era assim que Kant pensava. Nós vamos pensando, esse nosso pensamento vai criando corpo e se objetiva nessas instituições. Então, a nossa moral, a nossa ação era muito livre, porque essas instituições é exatamente o que eu penso. Essas instituições é exatamente a representação da minha subjetividade para o Hegel. E aí, por exemplo, quando há uma crise, o que é crise? A crise é quando essas instituições não representam mais as nossas subjetividades. Aí a sociedade entra em crise. Por exemplo, a reforma protestante. Foi uma crise que as pessoas já não concordavam mais com aquele modelo de religião. Então, essa é a perspectiva do Hegel. As verdades são históricas, construídas, cada período tem as suas verdades. E devemos agir. A moral é essa relação entre as nossas subjetividades, que vão se tornando objetivas e se concretizam nessas instituições. E aí está resolvido. A minha ação é livre. Eu estou agindo exatamente a escola, a família, a religião, o clube de futebol. É exatamente aquilo que eu pensava na minha subjetividade para o Hegel. E a crítica que ele faz, então, ao formalismo kantiano. É um dos últimos grandes idealistas alemães, o Hegel. Seguindo, nós temos o Marx. O que o Marx vai falar? A gente já vem falando sobre Marx. Você já tem, tranquilo, as relações do Marx na cabeça. O Marx faz essa relação muito... Ele pega o Hegel. Ele pega o Hegel. Exatamente isso. Acho que isso fica bem fácil para a gente entender. O Hegel tem toda essa questão transcendental do entendimento e o espiritual transcendental da consciência. E o Marx faz o contrário. Não. As nossas mudanças não acontecem de forma transcendental, metafísicas. É na realidade. Por isso, o materialismo histórico. Materialismo. As nossas ideias, a nossa constituição, a nossa moral, é através da nossa constituição material. São as nossas constituições materiais que produzem a nossa moral. E também, os valores morais não são absolutos, não valem de forma universal para todos os indivíduos e para todos os tempos. Porque as condições materiais também vão se modificando. Então, para o Marx, a nossa relação moral era construída através da nossa materialidade. E aí ele vai, claro, fazer uma crítica que a moral burguesa acaba se impondo sobre a moral proletária, já que ele defendia o proletário. Aqui está o nosso amigo Karl Marx, que ficou bem tranquilo. Ele pega a teoria hegeliana, ele é um descendente do Hegel. Ele pega a teoria hegeliana, essa questão transcendental, e traz para o mundo prático. Não. Nós agimos o que a nossa moral, as nossas condições, partem das nossas condições materiais, e não dessas questões metafísicas como o Hegel pregava antes. Seguindo, tem esse outro camarada aqui também, que é um contemporâneo, o Habermas, outro alemão. O que o Habermas vai trazer? O Habermas faz parte da escola de Frankfurt, da Alemanha, que é uma escola chamada Teoria Crítica. A escola de Frankfurt, ela critica muito, ela surge ali depois da Primeira Guerra Mundial, e ela critica muito a razão. Os primeiros críticos são críticos da escola de Frankfurt, são críticos da razão, e consequentemente do iluminismo, porque a razão não trouxe a felicidade que ela prometeu para os seres humanos. Então eles fazem uma crítica muito grande à razão. O Habermas faz parte da segunda fase da escola de Frankfurt, ele vai dizer assim, não, espera aí, a razão tem coisas importantes, nós não vamos jogar a criança fora com a água do banho. A razão tem coisas importantes. Nós vamos seguir usando a razão, mas de outras formas. Aí que ele propõe a razão comunicativa, o diálogo, o livre consenso entre os sujeitos. A razão comunicativa. Pelo diálogo, nós chegaríamos a algumas condições demorais. Pelo diálogo, usando a razão, nós continuaríamos usando a razão, a racionalidade, nós conseguiríamos chegar, digamos assim, a alguns consensos. Então também não tem nada definido, aquilo que falava antes, não tem nada de metanarrativa moral, mas através da construção dialógica, nós chegaríamos à razão, chegaríamos aos consensos, segundo o nosso amigo Habermas. E aí que ele fala da ética democrática. Então olha só, a razão não é a adequação do pensamento à realidade, mas fruto da ação comunicativa. E aqui o Habermas traz uma coisa bacana. Ele tira essa discussão transcendental e traz para essa virada linguística. Já viram falar isso, a virada linguística. Agora as decisões, os consensos, os acordos serão através desse diálogo, dessa razão comunicativa. Ele critica que a razão havia ficado uma razão instrumental, a razão seguiu o seu rumo cego, mas a razão tinha alguns elementos que devem ser preservados. E aí ele fala na vontade dos sujeitos, todos os sujeitos devem dialogar, todos os sujeitos são livres, baseado na vontade. Nesse momento, por exemplo, polarizado, que nós estamos na verdade, para o Habermas faz parte do processo. Nós vamos chegar a algum momento que, através do uso da razão, nós vamos conseguir chegar a algum consenso democrático. Outros pensadores, nosso amigo Kierkegaard, ele falece em 1885, o que o Kierkegaard começa a questionar? Tchê, o ser humano não é só a razão, nós temos outras coisas, nós temos paixão, nós temos emoções, e realmente nós não somos somente razão. Nós agimos pelas nossas paixões também. Ele põe três estágios. O Kierkegaard traz o estágio poético, nós somos encantados pelas coisas mais superficiais. o estado ético, o sujeito trabalhador, familiar, e ao estado religioso, onde o sujeito se encontraria, ele mesmo encontraria a sua razão. Inclusive, ele cita o Abrão, quando foi sacrificar o seu filho. Então, o Kierkegaard traz essa questão, começa a trazer à tona essa questão do inconsciente, que depois, Freud e a psicanálise vão aprofundar isso. Nós não somos somente razão. Tem outros elementos que nos constituem. E ele não deixa de ter razão também. Depois, na sequência, vem esse camarada aqui, que eu sugiro que vocês tentem entender ele, eu também continuo tentando entender, que é o nosso amigo Nietzsche, outro alemão. O Nietzsche não tem uma construção filosófica. Ele é um destruidor, por isso o martelo de Nietzsche. Ele se propõe a questionar tudo o que está aí. E por que ele parte? Ele parte da genealogia da moral. Ele tenta entender a moral que está aí, e ele faz uma reconstrução da moral, e ele percebe que muitas coisas foram deixadas fora. Quando fala da genealogia, eu sempre imagino um barranco, que você vai escavando o barranco, e você vai vendo camadas de terra diferentes. Mais ou menos isso seria a genealogia. E aí ele percebeu que a moral constituída na contemporaneidade tinha muitas coisas que foram escamoteadas. E entre elas é a questão da nossa submissão à razão. Ele começa a criticar desde Sócrates, depois passa pelo cristianismo, porque a razão. Ele critica muito a razão, que é a moral dos escravos. O que é a moral dos escravos? Nós ficamos submetidos à razão, e nós não damos vazão a nossas paixões. Aí é isso que ele fala, que nós somos um sujeito resignado, um sujeito rancorroso, um sujeito que tem esses perrengues, porque nós ficamos muito submetidos à razão, e não damos valor às nossas paixões, que é o que lhe coloca aqui a moral dos senhores. Nós dá vazão a nossas paixões. O ser humano potente, nós desenvolver a nossa potência, que é o super-homem. Inclusive, ele foi, por muito tempo, amigo do músico Wagner, compositor Wagner, depois ele briga com o Wagner também, mas ele foi amigo do Wagner porque ele acreditava na arte, na arte, na estética, porque é na arte, para o Nietzsche, que o ser humano coloca todas as suas potencialidades. Porque você fazer uma música, uma poesia, é você com você mesmo. Então, aí está o ser humano potente. Essa, então, é a distinção que o Nietzsche faz, a moral dos escravos, submetida à razão, e a moral dos senhores, que é esse super-homem, deixar vazar nossas paixões, todas as nossas potências. O nosso amigo Sartre, criador do existencialismo, o que ele coloca assim? Como é que ele vê a moral? Nós somos seres jogados no mundo. A existência precede a essência. Ou seja, não há um padrão. A essência aqui, a existência aqui, precede a essência. Nós temos que nos lançar para o mundo. Nós temos que o ser para si. Nós temos que nos lançar. E esse nos lançar, nós temos que tomar atitudes. Por isso que o ser humano está condenado a ser livre. Nós estamos condenados a tomar essas atitudes e essa liberdade nós somos responsáveis. Por isso nós somos responsáveis. Por isso essa frase, nós somos condenados a ser livre. Novamente, aqui uma perspectiva bem contemporânea, a existência precede a essência. Não há essa meta narrativa, não há um modelo. O ser humano que vai se lançando e vai se construindo. E a moral é através dessa sua responsabilidade. Nós somos condenados a ser livres. Então, os nossos atos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. e aí que está a moral do nosso amigo Sartre. Aqui uma frase do Kant, do Nietzsche, do Nietzsche e os sentidos da vida. Por isso a potência toda a questão da vida do Nietzsche. Esse camarada aqui, bem recente, o Peter Singer, da Austrália, ele é muito famoso, esse camarada. O que ele defende? Ele tem uma ética toda voltada à questão dos animais. A questão dele é o menor sofrimento. Para o Singer, é o menor sofrimento. Por isso que ele é vegano. E todas as questões do ser humano. Ele é muito popular porque as suas ações, ele tem uma linguagem simples, ele consegue penetrar em outros ambientes. Então, olha, seria uma ética utilitarista. Mesmo na questão do aborto, da eutanásia, relacionada ao ser humano, ele opta e defende o menor sofrimento. Qualquer situação, optar sempre pelo menor sofrimento. Essa é a ética do Peter Singer. E também, turma, aqui nós temos, na contemporaneidade, as questões da bioética, que é importante aprofundar. O que vamos fazer com essa técnica que nós temos toda em relação à vida, etc. A ecoética, a preocupação com a natureza, uma ética de responsabilidade, dos negócios. E aí, na contemporaneidade, acho que é importante esse relativismo ético, ou seja, essa tolerância com as demais possibilidades, com as demais virtudes. E aqui nós vemos, então, imagens diferentes, que é essa tolerância, essa aceitação das demais possibilidades de ética, desde que o coletivo seja respeitado. Certo? Se você observar, que bacana, o Humberto Gessinger traz várias músicas, eu trouxe umas aqui, e que ele se reporta ao existencialismo. Humberto Gessinger, músico aqui em Porto Alegrense, é existencialista, de acordo com as suas músicas. Vamos às nossas questões, vamos treinar um pouquinho com o Enem. Olha só. Então, essa de 2010, na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é, simultaneamente, os dois, na medida em que é um sujeito histórico social, vai se construindo. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se entrelaça, necessariamente, com a política entendida, esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e interligam os indivíduos entre si. De acordo com o texto, as alternativas. Os conteúdos éticos decorrentes das ideologias? Não. Não tem mais essas metanarrativas. O valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos transcendentais? Não. A sistematização de valores desassociados da cultura? Não. Aqui é sócio-histórico. Então, a alternativa correta é essa. O sentido coletivo e político das ações humanas e individuais nessa construção do sujeito histórico social. Então, é. Esta é a alternativa correta dessa questão. A outra questão, com relação à ética aplicada do Singer, é correto afirmar. Seu campo de atuação exclui a discussão sobre problemas práticos? Não. É uma questão do menor sofrimento. A justificativa racional da discussão das questões práticas não é importante? É. Vamos usar a razão para discutir. Bioética, ética ambiental ou ecoética não são temas importantes para a ética aplicada? São importantíssimos. Esses temas aqui sublinhos são importantes. A abrangência de suas reflexões se esgota quando se debate sobre o meio ambiente? Não se esgota. O meio ambiente está aqui. Uma das discussões é o meio ambiente. Então, a alternativa correta é a letra E. É um dos ramos da filosofia contemporânea e uma de suas principais características é o diálogo multidisciplinar. Lembra que eu falei antes? O mundo contemporâneo não tem mais essas metanarrativas. Então, as discussões, esse diálogo multidisciplinar com todas essas vertentes aqui. Ética ambiental, bioética, ecoética são importantes nessa discussão. Encerrando, claro que vou deixar uma frase do Nietzsche. Nunca é alto o preço a ser pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. O ser humano com potência. O super-homem do Nietzsche. Certo? A mão da consciência já me avisou que a aula está terminando. Um grande abraço. Muito obrigado. Espero ter despertado curiosidades em você para que você continue pesquisando e continue estudando para uma boa nota do Enem. Um grande abraço. Até a próxima aula. Partiu passar. Tchau.